Hoje falamos sobre esses lindos, sobre essa marca que não é tão conhecida, mas quem usa ou quem já usou sabe o quanto ela é boa, é muito barato, tudo muito, extremamente barato, mas são coisas boas, sabe? Coisas que eu indico, coisas que eu sempre usei, em termos de maquiagem, sombra, batom, eu sempre usei coisas da Fenza e hoje eu vim mostrar esses lápis, essas cores aqui, ó, rosa, branco, esse meio, não é vermelho, não sei o que cor que é isso, gente, um marrom, eu pujato pro vermelho e esse nudezinho. Eu vou estar mostrando pra vocês, fazer um swatch, aqui na minha mão mesmo, pra vocês poderem ver a cor, tampinha daqui, não sei se preparar, tá por aqui. Ver a cor, porque são novos, comprei ontem, paguei um real em cada lápis, um realzinho em cada lápis deles, e eu vim mostrar pra vocês aqui a pigmentação deles, eu gostei muito. Quando eu vim na loja, eu queria lápis, ele na verdade é lápis para olhos, mas eu vou usar ele como num contorno labial, porque ele é bem pigmentado, fica bom. Então eu vou mostrar pra vocês a pigmentação, vou começar com esse nude aqui, como eu sou preta, eu não sei se vai dar, tá vendo, então eu vou colocar nessa parte aqui, ó. Acho que dá pra ver esse ó, ó, conseguiu ver aí, ó, ele é assim, ele é bem pigmentado, ó, eu achei pelo menos esse pigmentado na boca, fica bom. Esse é o nude, essa cor aqui, ó, tá vendo? Aí, não é nude, deixa eu ver se tem um nome aqui, não tem nome, gente, então é pela cor mesmo. Tem esse daqui, hein, essa corzinha aqui, ó, vou colocar aqui também pra vocês verem, né, olha só como ele é forte, tá vendo? Ele é ótimo pros lábios, gente, pra gente passar aquele batom marçal, olha como ele é pigmentado, dá até pra usar só ele na boca, de tão forte que ele é, viu? Pena que não tem número, né, todos da frente, ó, só. Tem esse branco, opa, branco, branco, branco vai aparecer mais, ó, branco, não é bom? E tem esse rosa aqui, foi o que eu mais gostei até agora, que foi o único que eu usei, ela deu uma apontada, o único que eu testei, olha como ele é forte, gente, como lindo. Olha, que lindeza. Então, assim, é muito pigmentado, gente, pros lábios isso daqui é tudo, eu tô com esse rosinha só por fora aqui, nos lábios, e eu gostei muito dele, muito deles todos. Vocês viram que é pigmentado, ó, as cores são essas. Só o nude que não tá aparecendo tanto, porque é quase da minha cor, né, gente? Vocês querem demais? Na boca ele aparece bem, fica muito fofo. E eu gostei muito desses lápis aqui, e eu sei que eu vou usar muito, aliás, já tô usando, o rosa eu já usei. Deixa eu virar as cores. Só a tampinha desses daqui, que deve tá lá em cima. Mas todos eles vêm com essa tampinha aqui, ó, essa parte de esfumar, porque ele é pra olhos, na verdade, né, por isso que vem com essa parte de esfumar. E dá pra usar também no olho, se você quiser, que a gente não olha quanto na boca, eu acho que não tem problema nenhum. Mas eu vou usar pros lábios. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo resenha, mostrando aqui as cores desses babies, que eu amei demais. Se tivesse mais cores, eu com certeza compraria mais. E chegando mais cores, eu vou comprar. Eu indico muito pra vocês, tá bom, meus amores? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.